E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution galera O vídeo de hoje tá... monstro, topzera demais, porque hoje eu vou fazer mais uma compra aqui no jogo Eu vou comprar mais uma criatura, vou desbloquear mais uma paradinha aqui junto com vocês Então, brota o like, arrebenta no like aí rapaziada, conto muito o que eu falei de vocês Se você não é inscrito, tá perdendo tempo galera, se inscreve agora e marca aquele sininho Dá joinha, faz tudo aqui no canal, beleza? Uma outra frase que eu queria perguntar pra vocês, muito séria Quem aqui curte jogo de dinossauro? Deixa aí embaixo nos comentários, porque eu vou voltar com a série Jurassic World, o jogo, beleza? Lá no meu outro canal, quem apoia, deixa aí embaixo Tuba traz Jurassic, que vai ser um canal de tubarão e um canal de dinossauro, beleza? Posso contar a câmera de vocês? E meu Instagram está aí embaixo, vai lá, segue lá no Instagram Que eu, quando juntar a quantidade de inscrito lá Galera, fechadona com o tubarão, eu vou estar trazendo sorteio pra vocês, beleza? Vamos o que interessa aqui, vamos comprar a paradinha que já falei demais, cara Já falei demais, deixa eu botar a paradinha aqui pra rolar, né? E vambora galera, vambora aqui ó Olha o que eu vou fazer aqui rapaziada, olha isso Cadê? Vamos passando aqui, vamos passando aqui pra... Aqui galera, tá aqui ó Melville galera, Melville, Melville, não sei Baleia branca solteira gosta de escrever romance Que porra é essa? Ela é boazinha? É boazinha? Compor música eletrônica e comer Equipe a aparência Melville, Melville, sei lá Deixa nos comentários aqui que é o nome certo aí Para alterar o visual da mob Caraca moleque É agora parceiro, vamos comprar aí ó Caraca, bolada malandro Aí, cavernosa, cheia de cicatriz malandro Botar um jogar aqui E vambora malandro, vambora que o couro vai comer agora Rapaziada, loucura total Opa, opa Chegamos aqui rapaz, ela é medonha mesmo malandro Uh, 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 uh Ela é medonha Eu esqueci de equipar o outro mascotinho Vamos participar do evento aqui ó Comer o máximo de tubarão possível galera Comer o máximo de tubarão possível Será que a gente consegue comer o... Será que a gente consegue comer o Godzilla com ela? Beleza, destruímos aqui Show de bola Rapaz Pega aí ó, show Vambora tubarão Vambora que a gente precisa comer É... Tubarão aqui nesse bagulho aqui Cadê? Cadê? Ó Devorei um tubarão só Cara, os tubarões estão correndo da gente? Caraca, os tubarões estão correndo da gente galera Os tubarões estão correndo da gente Ela tem um turbão boladão hein Ela tem um turbão boladão Beleza Isso aí ó Eu vi tubarão aqui não É peixe normal É peixe normal Vambora rapaziada Uh, moleque Vambora Pega aí ó, mais dois tubarãozinhos aqui ó Quero pegar os tubarões rapaziada Meu foco vai ser os tubarões aqui Aqui tem mais dois aqui ó Boa moleque Dez Dez tubarões Beleza Contra correnteza Correnteza Não tem correnteza pra gente Pô Olha o tamanho da gente Ha 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 Boa Mete o pé Caraca Essa parada da boquinha dela Pequena aí É fogo né cara Opa Joia Show Show de bola Ih moleque Peguei aqui ó Peguei mais aqui ó Tem treze Ó Tartaruga ninja aqui ó Tudo de boa Opa Caraca Eles aplicaram na gente Essa aqui Aqui não tem tubarão Cara Estão escondendo os tubarões da gente Estão escondendo os tubarões da gente Beleza Show Pega aí ó Boa moleque Estão escondendo ó Tem três logo aqui Pegamos logo três aqui ó Três moleque Uh Toma seu puto Hi 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 Destruímos galera Vamos Ah Eu ia pegar aquele Beleza Beleza Vamos devorar geral galera Vamos devorar geral Show Show de bola Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Uh Moleque Pega aí rapaziada Pega eles aí Vambora Pega aí ó Tubarão aqui pra gente Pega aí Hi 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 Quebrando tudo Aí ela dá até 360 Mano Boa Joia pra gente é bom galera Joia pra gente é muito bom Não foge não Seu otário Peguei mais dois aí ó Tá bonito Rapaziada É Será que a gente vai conseguir Uma colocação legal aí Cinco gemas a gente garante Então Vocês tem que participar De todos os eventos que tem Tá galera Participa de todos os eventos que tem Porque é muito importante Cara É muito importante Pra você Conseguir juntar Gema no jogo Tá Ó 29 tubarões 30 Beleza Tá bonito Vambora Febre de ouro aí ó Febre de ouro aí ó Uh Moleque Aí sim hein Aí sim Pega aí ó Pega tudo aí Beleza Beleza Uh Moleque Boa garoto Aí sim ó Mais dois tubarões daqui A missão aqui Não é pontuação A missão aqui É você conseguir pegar O máximo de tubarão possível Tá rapaziada Então vambora Vambora Isso aí ó Garoto Isso aí menina Mais dois aqui ó Pega o geladão aí O geladão fica com medo da gente Cara O geladão fica com medo da gente Pinguim gigante Malandro Caraca Pinguim gigante Caraca Deu medo dela agora Valado Aí sim hein Aí sim Pega aí ó Boa garota Boa 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 Pega aí ó Ah Moleque Pega eles Boa rapaziada Isso aí ó Vai brotando like galera Vai brotando like Já pegamos quantos 65 Tubarões galera 65 tubarões Eu vi um tubarão aqui ó Ih Você não exportou a gente Malandro Peguei ó Peguei ele viu Ah Moleque Pega geral Pega geral aqui ó Ih Pega todo mundo Pega todo mundo Tubarão Pega todo mundo Boa Boa Vambora Vamos voltar pra lá galera Vamos voltar pra lá Cara Aquele bicho ali é nojento Mano É nojento mesmo Pega aí ó Boa moleque Três de uma vez Malandro Três de uma vez Ó Ó Olha o olhão boladão dela Caraca Cinco geminhas aqui pra gente Show Boa Vambora tuba Sobe aí ó Isso aí rapaziada Isso aí ó Vamos até no final lá Pra gente pôr Ó Mais dois tubarões aqui Pra gente aqui ó Uh Moleque Pega mais joias Caraca Eu quero Eu quero aqueles pré-histórico Rapaziada Eu quero aqueles pré-histórico Mas tá Mas vai ser difícil aqui O objetivo galera O objetivo aqui Sabe qual é né É pegar tubarão É pegar tubarão aqui Sem dó nem piedade Beleza 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 Pegamos aqui ó Mais dois Show Moleque Aí sim ó Cara é muita joia Opa Opa Pega aí ó Ouro Ouro show Pegamos ouro aí ó Ih Trituramos ele Trituramos Trituramos o senhor Bocarra galera Trituramos ele Beleza Show de bola Vambora aqui ó Pega o mergulho Que mergulho eu tô fazendo aqui Rapaz Que é a morte né Seu puto Que é a morte né Pega aí o bagulho de ouro Aqui ó Show Sobe tuba Sobe Sobe que aqui deve ter Cadê Cadê o estubarão boladão Peguei ele Peguei ele Ah Moleque Pega o outro ali ó Pega o outro boladão Cadê Ah moleque Triturei 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 Ah moleque Triturei o mobdique Triturei a mobdique Boa Cara não matei Não destruí ele Que isso Caralho Não pode morrer não galera Desce 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 Peguei outro peixe Eu triturei o godzilla Mobdique galera Triturei o godzilla Mobdique Beleza Pega aí ó Desce aí Caraca Vamos morrer Galera Vamos morrer Mais dois Não Vambora Vambora Vamos subir Rapaziada Vamos subir Pega eles aí ó Beleza Esses humanos Dá muita vida Cara Boa Ai Boa Caraca Quantos galera Quantos tubarões Pega aí ó 90 Será que a gente chega A marca de 100 Cara Será Aqui não tem tubarão Ganinja Aqui ó Beleza Mais tubarão Aqui pra gente Aqui 91 Beleza Desce Ah Errei o caminho Errei o caminho Já era Já era Pega aqui ó Beleza Show 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 de bola Malandro Tá maneiro Tá maneiro Vamos ver aqui Ver o placar dos líderes Aqui ó O maluco ó Ó A gente tem aqui ó 91 tubarões Caraca Malandro Tem duas mil pessoas Na nossa frente Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Ui Tchau 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 Tchau